Seja expulso para ganhar a partida. Que merda! Que merda! Ai, cara, fui eu que chamei, eu não sabia que ia apertar aí e chamava, eu juro por Deus, mano. Eu achei que era o bagulho do sacrifício. Morreu, o caníver tá suspeito. Não, eu tava junto com os caras, pô. Mauleira Vigilante! Cara, que azar, velho! Nossa, o Gu, a minha tática era boa, fala tu. Maravilhosa, só que aqui você ficou a pior pessoa. O Cauê era Vigilante, velho! Ele era Vigilante, mano. Amor, ah, mano. O Henrique ganhou, e eu ajudei, para, mano. Eu era do do, mano. Na hora que eu vi o que eu desesperei, eu era Vigilante. Fui eu, mano, eu era do do, você estragou tudo. A hora que eu vi, eu era do do, você...